Bom, nós vamos conversarmos com o Sr. Braulio, que ele é o diretor da Fundação de Cultura do município de São Bento do Sul e ele vai avaliar o curso que a Fundação Catarinense do Governo do Estado está promovendo nesta cidade. Sr. Braulio, fala a satisfação de ter recebido o curso e trazer os cursistas a esse ambiente museológico. Quer dizer que nós fomos, assim, muito, como é que eu vou dizer, até fomos presenteados por ter tido essa oportunidade de trazer a Fundação Catarinense de Cultura, através do sistema de museus do Estado, para administrar esse curso de capacitação museológica dentro de uma gestão de planejamento. Estamos com 47 pessoas presentes nas mais diversas cidades de São Paulo, Curitiba, Mafra, Aratuari, Joinville, Jaraguá. E esse pessoal, o que a gente está sentindo assim, essa interação entre esses mais diversos museólogos e pessoas que trabalham com museus, eles estão se sentindo assim, muito gratificados por terem tido esta oportunidade. Tenho certeza que sairão daqui e irão com uma nova missão, uma nova visão de como fazer acontecer um melhor museu e uma melhor exploração no museu em sua cidade. Certo, nós estamos numa casa que se reporta ao século XIX. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa instituição museológica que foi nos apresentar. Esse museu aqui é algo centenário para a nossa região. Ele foi, teve na sua fundação, Felipe Maria Golf, que era médico, ele iniciou seus trabalhos aqui, ele era também um escritor, também tinha a sua tipografia, depois veio o comércio sendo explorado aqui. E depois, nos anos 60, esta casa acabou se tornando o Museu da Cidade, quando houve uma necessidade não só de Sumento, como de toda a região, a começar a escrever a história da sua identidade. Está certo. A gente agradece a sua contribuição. Eu agradeço também esta oportunidade e desejo um sucesso para todos. Muito obrigado. Obrigado.